Não tem tempo ruim. O que o goiano gosta? Me dá a imagem aqui na tela. Vai. Lá em Trindade era uma delícia. Deixa a tela pra mim, Elias. Lá em Trindade era aquele carrinho que vinha. Geralmente era uma Brasília. E era amarela ainda. Que vinha. Pamonha de sal, pamonha de doce. Para todas com o queijo. Aí tem a moda, tem não sei o que. Gente, a voz era mesmo, né? O carrinho de sal, pamonha de sal. Aí a gente comprava, juntava as moedinhas, comprava a pamonha. Não interessa. O negócio da pamonha aqui no Goiás é pra reunir a família. Independente de sabor, de sal, de doce, de pimenta, carne, sem carne, linguiça, sem linguiça. Agora você sabe do que eu estou falando? Isso aqui é o nosso patrimônio. Se você gosta do piqui, se você gosta do x-salada, não tem como não gostar da pamonha, não. Põe na tela. Olha a pamonha. Olha, nunca ouvi falar de outro lugar do mundo que tem é o carro da pamonha. Com o mesmo texto, o mesmo tom de voz. Parece que o locutor é o mesmo. Temos também pamonha com pimenta e pamonha com pimenta e giló. Conta a lenda que existe pamonha em várias partes das três Américas. Muito natural, porque milho é o que não falta. O milho teria nascido no Peru e no México uns sete mil anos atrás. Tinha que dar na pamonha. E seria coisa de índio. E sabido esse índio. Deve ter levado séculos até chegar à perfeição de hoje. Milho ralado com algum tempero, embrulhado na própria palha e cozido em água fervente. E dessa aqui é só Goiás que tem. É a história de hoje com a repórter Camila Rodrigues e uma trinca de cinegrafistas. João Roberto, Sérgio Márcio e Maico Paranhos. Abre, rala, amarra, cozinha e come. Dá um trabalhinho, mas fala sério. A tal da pamonha é uma unanimidade. Se prepare, porque a partir desta reportagem é muito provável que você vai sair correndo para comprar uma pamonha ainda hoje. E a nossa aventura começa aqui, no milho aral, porque é essa belezinha aqui a matéria-prima do nosso prato tradicional. Esse aqui é um milho específico para fazer pamonha, porque ele rende mais massa, é mais docinho e dá mais palha. Características fundamentais para uma pamonha bem gostosa. É o milho que tem mais aceitação no mercado, né? O pamonheiro gosta muito dele, né? Porque a massa dele rende muito, né? A palha dele é muito boa. A lavoura fica em Anápolis. Como a área não é irrigada, são apenas duas safras por ano. Ele vende quase toda a produção de milho. Oxe, o povo aí gosta de pamonha, não é pouco, não. Minha esposa briga logo e fala, ó, traz milho para fazer pamonha. É direto. Além de plantar e colher, o Ricardo tem uma função importantíssima na pamonhada de casa. A minha função é comer, só. O Ricardo lembrou de uma tradução que vem de gerações, principalmente na roça e nas cidades do interior, a famosa pamonhada. Está bem para nós ver? Como é que está aí? Quase. Dá para sentir o cheiro daqui. Todo mundo tem de fazer alguma coisa. Olha aí que beleza. Dá um tchau aí, tia. E a pamonhada é tão nossa que a expressão não existe nos principais dicionários brasileiros. É coisa de goiano. É um elemento central da identidade cultural goiana, sim, né? Porque aquilo que nos alimenta diz muito a nosso respeito. A partir dos anos 60, grande parte das pessoas que moravam no campo foi para a cidade. E, claro, levaram a tradição junto. A pamonha chegou ao asfalto. Hoje, Goiás tem 407 pamonharias, 56 delas só na capital. A do Ermindo existe há três décadas e é fonte de renda de 30 famílias. A gente não imaginava que ia chegar ao ponto que chegou. Mesmo debaixo de sol forte, a produção aqui não para. Mas, pelo Ermindo, podia chover todo dia. 600, 700 pamonhas. E num dia chuvoso, dobra, chegando até a triplicar. E mesmo fazendo pamonha todo dia, toda hora, pergunta se ele enjoa. É, eu com 30 anos de pamonharia e ontem a minha janta foi pamonha, já está a resposta aí, não enjoa não. Ele, inclusive, ajuda no primeiro passo do preparo da pamonha. Tirar a palha, o cabelo e deixar o milho assim, limpinho. A espiga vai para uma máquina industrial. O milho processado sai do ralador na forma de uma massa pastosa, amarelíssima. É massa para um lado e sabugo para o outro. Lá vai a massa para o tempero. A massa temperada vai para a palha. Esse formato não muda nunca. É a mesma dos tempos da roça. Aprende aí. E a gente vai fazer o teste aqui para saber se eu dou conta de enrolar ou não. O Luciano trabalha com isso há 35 anos. Ele consegue enrolar uma pamonha em meio segundo. Vamos ver quantas horas eu vou conseguir, né, Luciano, enrolar uma. Vai me ensinar? Vamos. Tem paciência? Tem. Então tá, tem que ter, porque comigo, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo, você pega a palha. Pega a palha. Assim. Assim. Não dá. Opa, não, gente, tá colocando trem do avesso já. Só misericórdia. Peraí. Gente do céu, eu tô desperdiçando a massa, sonhando agora. Tá, tá, não. Aí, pronto. Deu certo. Deu certo. Só misericórdia, gente. Então vamos dar uma ajeitada nela aqui, bonita. É, ó. Não ficou assim, né? Mas. Então vamos deixar pra quem conhece? Daqui, as trouxinhas amarradas vão direto pro tacho com água. Ah, bem quente. Elas ficam lá cozinhando por cerca de meia hora. Depois de todo o processo, né, de produção que dura cerca de duas horas e meia, três horas. A pamonha tá assim, ó, prontinha pra ser consumida. Aqui a gente tem a de sal, aqui a moda com linguiça, né, com pimenta, e aqui a de doce com catupiry. Esse estabelecimento também faz a de doce com queijo. E aí fica ao gosto do cliente. Eu, que sou uma fã de pamonha, gosto de comer dois sabores ao mesmo tempo. Não é porque eu sou gulosa, não. É porque o sabor da moda com a de doce pra mim é sensacional. E é isso que eu vou fazer agora e vocês vão acompanhar comigo. Vou tirar a máscara pra poder comer. Dá uma mordida na moda. E ao mesmo tempo, na de doce. O sabor das duas juntas na boca é maravilhoso. Tem gente que torce o nariz pra essa combinação, mas isso aqui, pra mim, é um casamento perfeito, viu? Quem também não desperdiça uma oportunidade de comer pamonha toda vez que vem a Goiânia é o Java. Ele é de João Pessoa, na Paraíba. É uma comida típica aqui de Goiás e tem um sabor inigualável. Principalmente da variedade com que você encontra aqui em Goiânia. As pamonharias mantêm a tradição da massa de milho com açúcar ou sal, que o goiano sempre vai dizer pamonha é de doce ou de sal. Também tem com pimenta, com linguiça, queijo ou giló. É, giló. Mas tem recheios mais diferentões ainda. Na pamonharia mais antiga de Goiânia, tem pamonha com carne seca, frango desfiado e até com a italianíssima calabressa. Um charmezinho diferente. Mas o segredo de uma pamonha especial mesmo é outro. Amor, né? A gente gosta do que faz. E a banha de porco, que dá mais sabor na pamonha, né? É uma textura diferente, bem mais saborosa. Pamonha é goianidade, é afetividade. A gente já tem uma tradição de sempre comer pamonha desde criança, né? Na roça. Pra comer com café, porque na nossa família a gente come pamonha com café. Se tem gente que gosta de ir à pamonharia, tem também aqueles que preferem que a pamonha venha até eles. Aí entra o famoso delivery. Por mais que essa palavra seja estrangeira, a entrega de porta em porta é bem antiga por aqui. Coisa de goiano. Lembrou do carro da pamonha? Temos também pamonha com pimenta e pamonha com pimenta e de lor. O Osvaldo vende pamonhas há 29 anos e do mesmo jeitinho. O alto-falante é um luxo e ele começou com o carrinho de mão, no grito mesmo. R$ 6,00. R$ 6,00. R$ 6,00 não, obrigado. Obrigado, está pronto. Durante um ano, o Osvaldo percorreu cerca de 10 km por dia vendendo as pamonhas no carrinho de mão, que hoje é uma relíquia. Ele não doa, não vende, porque isso aqui faz parte da história. Para ele lembrar de como tudo começou. Depois desse primeiro ano, o Osvaldo conseguiu adquirir uma motocicleta. Ela ficou com ele durante cinco anos fazendo as entregas da pamonha de casa em casa. Depois, com o dinheiro da venda desse produto, ele conseguiu adquirir um carro que no começo dividiu aí entre os passeios com a família e a venda da pamonha. Mas hoje, ele é exclusivo como carro da pamonha. E aqui dentro, a voz do Sr. Osvaldo continua ecoando pelas ruas do Jardim Novo Mundo. Mas, dessa vez, com a ajuda da corneta. Olha a pamonha! É difícil, porque a gente não tinha condições de comprar uma bicicleta para andar. Eu vendi naquele carrinho muito tempo, né? O trabalho aqui é de segunda a sábado com horário certinho todo dia. Tanto é que se atrasa um pouco. Eu já estou agoniado para sair já. Já estou querendo sair. E o pessoal já está esperando para lanchar, né? Então, bora para a rua. O Osvaldo leva 200 pamonhas no carro de cada vez. Vende tudo. Ele mal sai de um lugar e a clientela do outro já aparece. Muito boa, pamonha! Uma delícia! Saborosa! É gostosa mesmo! Eu levei para São Paulo. Levei 10. O povo lá convite que vai lá comer. Ah, a outra querendo ali. Valeu! O convite do carro da pamonha é quase irrecusável. Oi, senhor! Oi, tudo bem? Oi! Eu compro todo dia porque eu gosto. É o lanchinho da tarde. A pamonha aquece a barriga do freguês e o bolso do Osvaldo. Quando eu comecei a fazer pamonha eu conzeava a anilata porque eu não tinha condição de comprar um galão, né? Mas hoje, graças a Deus, eu venci. Albertino é outro que vive da pamonha. Na moto, ele percorre 10 bairros chamando o comprador e vendendo sem parar. É a principal renda minha. A principal é a conta de renda. E por onde passa é sucesso. Até hoje eu nunca encontrei uma qualidade igual a dele. A pamonha dele é uma pamonha muito boa. A gente compra dele desde quando ele começou, né? A pamonha em Goiás é iguaria que se come todo dia mas merece no mínimo uma mesa decente em casa ou na porta do comércio. E a danada ainda carrega mais uma virtude. é nutritiva. Vitamina A, vitamina E, B1, potássio, cálcio, magnésio, fósforo. Todos esses nutrientes são bons para o funcionamento integral do nosso organismo mas principalmente é bom para a pele, para o cabelo, para a saúde dos olhos e principalmente para a nossa imunidade. Mas vem cá, será que uma coisa boa demais da conta dessa só tem em Goiás? A verdade é que existem várias receitas indígenas em todas as Américas com nomes diferentes. No México a massa de milho embrulhada na folha da espiga se chama tamale. No Equador a pamonha dele se chama umita. Na Venezuela são as alhacas envolvidas na folha de bananeira. Do Alasca a Patagônia todas as tribos que plantam milho inventaram um tipo de pamonha. Aqui no Brasil o nome tem origem do Tupi-Guarani. A nossa pamonha só não é tão celebrada nos estados do sul e do norte do país. A gente tem a presença da pamonha por exemplo no interior de São Paulo que o pessoal fala da famosa pamonha de Piracicaba você tem em Minas também a presença da pamonha inclusive até em algumas regiões do Nordeste. É, mas pamonha do nosso jeitinho lá não tem não. Tanto é que esse conterrâneo foi se aventurar em São Paulo mas nunca abriu mão do gostinho de ser goiano. E algumas redes de supermercado em São Paulo cometem o crime de vender pamonha embalada a vácuo. Geralmente a minha mãe faz e manda pra mim e quando ela não faz a gente encomenda de uma pamonharia aqui no centro de Goiânia e eu congelo e levo congelada pra São Paulo pra ir consumindo enquanto for possível. O povo de Piracicaba em São Paulo diz que a cidade deles é a capital da pamonha. Patos de Minas diz também. Não queria puxar a pamonha pro nosso lado mas duvido que qualquer uma delas tenha 56 pamonharias como Goiânia tem. Mais 384 em outras cidades do estado. E o carro da pamonha quem tem? Olha a pamonha que nos desculpem pamonhas em quantidade e qualidade é só Goiás que tem. Que delícia gente! Coisa maravilhosa! Maravilhosa! Lembrança da infância. Hoje infelizmente eu não consigo comer uma pamonha sem dar azia dona Débora Lira. Você acha que é a idade? Não é não querida desde os 13 anos que eu tenho problema de azia viu? Só vai piorando com a idade aí sim gente é uma delícia patrimônio cuidem bem do nosso patrimônio.